Vai ter o freio para o Flácio Neide 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 De um bonito pardal O se lhe vai dizer que passa a sol. A unha joguinha, vamos a fazer um bom. Esforça espantar, triste, triste, triste. Eu não posso colar e mais acabar. A unha joguinha, vamos a passar tempo por tempo. A unha joguinha, vamos a saber que é um bom. A unha joguinha, vamos a fazer um bom.